De acordo com especialistas, essa doença é mais comum em meninos e aparece até os 3 anos de idade. Um dos momentos que marca a vida de um pai ou de uma mãe após o nascimento do filho é quando ele dá os primeiros passos, os primeiros sorrisos, as primeiras palavras. Quando meus filhos falaram os primeiros passos, é uma coisa que você não esquece nunca. Mas qual é a reação dos pais quando percebem que o tempo vai passando e seu filho não fala, vive isolado ou tem problemas de relacionamento? Foi muito doído porque o Lucas foi muito planejado. O médico falava assim, não, ele é atrasado, ele vai falar, tem que ter paciência. Verônica é mãe do Lucas de 9 anos que faz tratamentos nessa associação para autistas em São Paulo. A reação dela é o que acontece com a maioria dos pais que tem um filho autista. Por não conhecerem a doença, se sentem culpados pelo comportamento do filho. Porque ele é muito aceleradinho, ele é agitadinho, então você fala, poxa vida, por que o meu? Os pais ajudam no tratamento dos seus filhos, os pais não são os culpados por isso. Não se tem uma boa equipe, um bom tratamento para pessoas com autismo sem a participação da família. A família é essencial no processo. De acordo com os especialistas, esta doença é mais comum em meninos que aparecem até os 3 anos de idade. Segundo a ONU, existem hoje no mundo 70 milhões de casos. No Brasil, este número é de 1 milhão de portadores dessa doença. A criança com autismo vive num mundo particular, bem diferente do nosso. Muitos preferem ficar sozinhos, fazem movimentos repetitivos e não conseguem se expressar. A doença ainda não tem cura e o tratamento para amenizar a situação começa desde cedo. E o segredo pode estar em poucas palavras. Acho que carinho. Carinho. Amor. Foi com o amor dos pais e a dedicação dos professores desta associação que Igor começou sua caminhada quando tinha 9 anos de idade. Ainda tímido, ele quer mostrar que aos poucos está vencendo as barreiras do autismo. Mas depois que eu vi ele andando, ele falando, não muito, mas ele fala, ele ir no banheiro sozinho, né? Você tem que ter muito amor, né? Confiar muito em Deus e ter fé. Igor luta contra a timidez, mas prepare-se para conhecer o Duduzão, que também faz tratamento, gosta de música e adora computador. Eduardo Santos Araújo. Duduzão não está 10 e os seus CDs do Renascer Praise. Eu gosto muito dessa banda, eu sou fã deles e eu não vou perder nenhum show. Eu acho que eu aprendi assim, que o pouco é muito. Então, pequenos ganhos, pequenas coisas que eles fazem, que para muitas pessoas não tem tanta importância, a gente tem que dar muita importância, porque é difícil mesmo essas pequenas coisas. Um olhar, um beijo, quando o Igor chega e fala o seu nome, eu te cumprimento, alguma coisa assim, é sempre muito gratificante essas coisas. Todo dia é um passo. Hoje ele vai fazer uma letra, o sonho dele escrever, dele ler, todo dia você tem uma esperança. Já, pessoal, a gente se vê na próxima.